A partir de hoje você vai ficar por dentro das curiosidades e informações do automobilismo. Um bate-papo com dois pilotos gaúchos vitoriosos no Brasil. Hoje o Carros e Motos estreia na pista. Confere aí! Olá! Estreia hoje aqui no Carros e Motos o quadro na pista. Isso mesmo, Carros e Motos na pista, trazendo muita informação e novidade sobre o mundo da velocidade. Para começar, um bate-papo muito interessante com duas feras do automobilismo. Juliano Moro! E Vitor Gens. O Juliano dedicou a carreira dele principalmente aos monopostos, até se voltar aos carros de turismo. Já o Vitor sempre andou de turismo. Por isso que eu quero saber do Juliano as principais diferenças de guiar um monoposto e um carro de turismo. A diferença da categoria de turismo da monoposto é que o carro de turismo é um carro um pouco mais lento, em curva. É um carro, no caso do Stock Car, tem uma velocidade boa, de reta. Então, a diferença está mais no contorno de curva que o carro de fórmula é mais rápido que o carro de turismo. Agora vocês devem estar se perguntando o porquê que eu reuni essas duas feras aqui. É muito simples, eles têm algo em comum. A Stock Car. O Juliano já teve passagem pela principal categoria do automobilismo brasileiro. E agora é a vez do Vitor Gens estrear nessa temporada na principal categoria, a Stock Car. E eu quero saber dele agora, como é que está esse coração, como é que está o nervosismo e a ansiedade para a estreia domingo. A expectativa é muito grande, é a maior categoria do Brasil hoje. E a expectativa é grande também pela equipe. É uma equipe que eu até hoje trabalhei pouco, mas ela está voltando para Stock Car, no caso. E para a categoria principal, a principal categoria da Light hoje. Então, eu acho que a gente tem tudo para dar certo. Eu vou passar a peteca para o outro lado, porque agora eu quero saber do Juliano. O que ele pode passar para o Vitor, da experiência dele? As dificuldades que o Vitor vai encontrar agora nessa estreia, na temporada, eu diria assim. Não só na primeira etapa em São Paulo, mas ao longo do ano. O que pode passar para ele, para ele poder se ambientar um pouquinho melhor? Tem que estar sempre ligado com o acento do carro. Tem que estar buscando as diferenças de setup. Ah, então eu testei isso, isso é melhor. E aí, construindo uma história com o carro, aprendendo o carro, até chegar o momento que tu consegue contribuir com a equipe na evolução do carro. Isso é, para mim, a parte mais importante. Vitor Gens, as mudanças que estão acontecendo na Stock para esse ano vão ser benéficas para ti, porque todos vão ter que passar pelas mesmas etapas. É, se fosse para escolher um ano para entrar na categoria, eu acho que esse seria o ano. Até porque está mudando o pneu de giro para a Pirelli. E também vai ter essa questão de mudar o regulamento para uma mola única para todas as equipes. Então vai precisar de menos mecânicos para trocar a mola bem rápido. As equipes que já têm esses acertos das outras corridas já vão perder um pouquinho. Então a vantagem que eles teriam vai diminuir um pouquinho. Questão de acerto, Juliano. Eu estou falando aqui com o piloto mais rápido do Brasil. Isso porque ele tem o melhor tempo de volta em Tarumã, o circuito mais rápido do nosso país. Então, Juliano, fala para nós um pouco sobre acertos, pré-definições, o acerto fino de um carro de competição, que o piloto precisa estar ambientado porque não é só acelerar, né? É, quando eu vim do monoposto eu achava que era sentar e andar e era só isso. Depois que eu comecei a trabalhar na Stock, eu aprendi que não é isso. Que na verdade o mais importante é trabalhar no carro do que acelerar. Até porque lá tem um monte de piloto bom, o nível alto. Então a diferença está em que quem consegue fazer um carro mais equilibrado, um carro melhor, consegue ter uma performance melhor. Com relação ao campo de visão, Juliano, porque num fórmula você fica mais baixo, mas o campo de visão ele é bem amplo, né? Num brasileiro de marcas, numa GT, numa Stock, o campo de visão ele é menor. É, isso aí eu acho que é natural. O piloto, o Vitor já anda de turismo, então naturalmente o cara vai se acostumando com isso, então o campo de visão, a distância da frente do carro para o piloto, essas coisas aí mudam. Eu quero agradecer aqui a presença de vocês dois, na estreia, no Na Pista, aqui no Carros e Motos. Desejar para o Vitor um ano repleto de vitórias pessoais e nas pistas. E que o Juliano continue fazendo temporais nas pistas do Brasil, tá certo? Muito obrigado, um abraço para vocês, eu fico por aqui, na semana que vem tem muito mais Na Pista para você. Tchau!